E aí galera do canal, bom dia, ou boa tarde, ou mesmo boa noite, atendendo ao pedido do inscrito, como desenhar o gohan místico, espero que gostem, tudo bem? Há mais uma coisa caso não seja inscrito, inscreva-se, ok? Simbora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto